Galera, já estou pronto para apresentar o Chá Revelação. Sim, vai ser gravado hoje. E eu quero mandar um abraço para você no vídeo lá no YouTube. Deixa na caixinha aí para quem e qual cidade eu devo mandar um abraço. Valendo! Meu filho tem que puxar para o tio, tá bom? Pega. Pega. Pega! Pega, meu filho. Ficou hipnotizado, não quer não. É hoje, galera. Galera, torçam aí por mim com toda certeza. Eu não posso cortar o cabelo. Agora esse indivíduo aqui, ó. Tá aqui. Ei, galera, me ajuda. Energia positiva. Tem que ser o menino ali daquele... A barriga daquela menina, pelo amor de Deus. Não estou encrencado. Eu careca, meu Deus. Eu vou embora para outro país. O motivo de força maior nosso evento foi cancelado, galera. O pessoal está desmontando tudo aí. Porque olha, olha como é que é o parazão. Parar desse jeito. É que a gente não tem verão, não tem estação definida, não tem nada. Mas olha como está lindo, cara. Mas chuva é chuva, né? Chuva é bênção de Deus. Então amanhã a gente está por aqui. Fé em Deus. E aí, galera, perdi a aposta. Epa, já! Já estamos por aqui. Já estamos por aqui. Ontem não foi possível por conta da chuva, mas olha. Tudo pronto. A Noemi está sorrindo, cara. Ela já sabe do resultado. Provavelmente eu perdi, gente. E aí, galera, perdi a aposta. E aí, galera, perdi a aposta.